Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Uma nova estratégia de combate à dengue chega ao Mato Grosso do Sul. Agora, o Estado é o segundo do país a participar da iniciativa do Ministério da Saúde, que utiliza o método Volbachia, e consiste em infectar o mosquito Aedes aegypti com uma bactéria que reduz a capacidade do mosquito transmitir a dengue, zika e chikungunya. O método é supervisionado pela Fiocruz. Em laboratório, a bactéria Volbachia é introduzida nos Aedes aegypti machos, que posteriormente são soltos na natureza. Ao cruzar com a fêmea, a bactéria, que é inofensiva ao homem, toma o lugar do vírus. E isto impede a transmissão da doença. O projeto já foi implementado em seis cidades do país. Dessa vez, o ministro da Saúde lançou a ação em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós definimos Belo Horizonte, Petrolina, Fortaleza, Manaus, Campo Grande e Foz do Iguaçu. Seriam seis cidades representando diferentes biomas. Segundo o ministro Henrique Mandetta, o Brasil está bem perto de produzir uma vacina contra a dengue, zika e chikungunya. O nosso Instituto Butantan, um dos orgulhos também do Brasil, do SUS, está a passos largos na construção da vacina para dengue, dose única, quatro vírus. A gente acredita muito que o ano que vem, uma época dessa, se a ciência estiver no caminho certo e os números comprovarem, a gente possa ter a primeira vacina para a dengue compatível de uso. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que até a aprovação da reforma administrativa, o governo só vai realizar os concursos públicos considerados essenciais. Ele disse que a proposta já está quase pronta e que deve ser enviada ao Congresso quanto antes. O presidente lembrou que o texto não prevê a retirada de direitos dos atuais servidores. As mudanças atingem apenas quem entrar a partir da publicação da reforma. Bolsonaro discute o assunto agora, no começo da tarde, com o ministro Paulo Guedes, da Economia. Essa reforma administrativa, eu acho que ela está madura já para ser apresentada. E o que eu tenho falado para eles é a guerra da informação. Eu espero que não se a gente mande a proposta que está aí, faltam algumas alterações ainda, não seja manchete. Servidor pede estabilidade para jogar todos os 12 milhões de servidores contra mim. Porque é o seguinte, essa questão de estabilidade é daqui para frente. Se tiver necessidade, a gente vai abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis a tempo de abrir concurso que poderão ser desnecessários. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto